E agora sim, finalmente, vamos jogar o Sandland, ver o início, né? Acho que eu vou deixar no normal aqui. Agora vamos ver o início do jogo então, gente. Porque aquela demo que a gente jogou, só largou a gente lá no deserto, lá e não deu pra ver muita coisa, né? Da história. Vamos ver, né? Uma história feita pela Akira, né? E a história do anime, então acho que deve ser, né? Eu não assisti o anime, nem li o mangá. Então vocês me contem aí. A arte daí é muito bonitinha, né? Eu lembro na demo lá que... Transição, né? De dia pra noite, muito legal também. Sabe o que dá uma vibe assim? Meio Dragon Ballzinho, né? O primeiro, né? De aventura, assim? O que é o Beuzebú, velho? Aqui é o Beuzebú, pai dele é o Lúcio, que eu acho que é o Daburá, né? Ah, não, é o Daburá, né? Olha isso, caraca. Que loucura, velho. Cara, quem que é essa voz aí? Não me é estranho. É, dá ele! Será que tem água? Naruto? Será? Eita, mas... Não, acho que não. É verdade, né? A gente não é uma pequena, mas não tem como trocar, velho. A corilhinha é a Urufi, gente. Vai, Urufi. Ah, estamos roubando a água, né? Valeu, valeu, valeu. Nossa, o jogo está mó bonitinho, né, velho? Caraca, velho. Ué, vou ficar meio parado, assim. Os caras não deixaram acertar ele, pô. Toma. É, posso dar outro ataque sem ser esse. Truque épico. É o quê? É, gente, toma água aí, ó. Como que corre aqui? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tutorial esquisito, velho. Ah, tá, agora eu posso bater. Ah, tá, agora eu posso bater. Ah, roubamos água, gente. Só a turminha do barulho aí, véi E aí, eu vou tomar água, peraí Tomar essa água aqui agora, né, do desafio Hum, aguinha, aguinha Eu não vou te desculpar Esqueci de postar o bagulho no Twitter lá, na verdade Escrevi tudo e não mandei, porque ia esperar abrir a live mesmo Aí já era, tá sendo desafio Não, ó Ele é o capeta do bem, véi Pô, não sei, César Pô, mas a garrafona dessa ainda? É o Beuzebu do bem, véi Tinha um outro anime de Beuzebu lá que tinha que tomar leite E aí, eu vou te desculpar E aí, eu vou te desculpar E aí, eu vou te desculpar Uma vez que entra ar, vamos ver Mais tarde! Opa! Onde está o caudo? Muito bem. Earl, um shellzinho. Está com um sombra. O que? Foi um tremendo em dia. Já morreu no dia o dia. Eu acho que ainda não vai acontecer. Você pode levar a água para a água. Mas onde está você? Eu acho que era igual a Polter, então... Eu acho que está naquela terra. É um lugar muito difícil. Você tem que me dar uma coisa mais difícil. Você tem que me dar uma coisa mais difícil. Sim, sim. Se você quiser, você pode me dar uma coisa para você. Você não está fazendo o meu trabalho? Não há nada de fazer isso. Eu tenho que fazer outras coisas. Então, vamos lá. Ah, pode aceitar uma nova missão aí, quando aparecerá no mapa, vai mostrar onde você deve ir para realizar sua missão. Aí tem uma garrafinha de água ali. Do jeito, vai ter que ficar arrumando água aí, senão vai morrer. Caraca, velho. Cara, nas opções aqui, eu acho que não tem. Nada para a legenda, né? A legenda aí está muito pequena, velho. Não tem, né? Nada. Caraca, dá até sede, né? Aqui, só tem demônio aí. Será que é o inferno, velho? O inferno é para ser quente? Minha aguinha está caindo ali, ó. E aí, Dragon, tudo bom? Ah, o jogo do Mad Max, caraca, velho. Também achei muito massa. Muito massa também que eu tinha que comprar aí duas vezes, né? Triste. Mas aqui, o jogo foi legal mesmo. Teve uma época aí que algumas empresas não colocavam a legenda em português na versão americana. Era só na versão brasileira, velho. Às vezes, as informações, elas não eram muito transparentes nessa parte daí. Porque era uma época que eles achavam, ah, está no Brasil, vai comprar. Vai comprar na loja lá, né? Mas aí tinha muita gente, né? Inclusive, que morava fora. Ou, tipo, comprava... Houve um tempo que comprar jogo na PSN americana e tudo mais era mais barato. Vocês lembram disso? Aí, muita gente se ferrava por causa disso, velho. Porque não era todas as empresas, né? Que fazia isso. Aí tinha, tipo, versão brasileira, mesmo era diferente da americana. Aí não vinha com legenda em português, velho. A versão americana. Hum, esse Sand Lane não é conectado no Dragon Ball, não, eu acho. Mas, tipo, assim... Aí tem algumas coisas parecidas. Por exemplo, o pai aqui do meu Zeboa, eu acho que é o... É o da Burata, né? Aí vai ver algumas paradas assim, tá? Nossa, vai jogar água na água. The Less no chat quer dizer que não está em live. Está vadiando, então, né? O Shadow of Mordor era assim. O Diablo 3, eu comprei no PC, então não teve esse problema, né? Mas o Shadow of Mordor também deu esse problema. Acabou a água ali, quentinha. Mano, um slime vivendo no deserto, velho. Ah, ele estava jogando água no slime, né? Os bichinhos aqui são muito bonitinhos, velho. Dormir no sol até é... Foda, né? Caraca, velho. Nossa. Dia normal no Rio de Janeiro, gente? No réu de janeiro? Nem levantei ainda, estou deitado. Ei, beleza, hein? Ei, beleza. Olha que cena bonita, velho. Ah, ah, ah. Por que você se tornou um mundo assim? Eu acho que você se tornou um mundo assim. Agora, há 50 anos atrás. Tem que ver a história. O jogo já foi lançado, já, hein? Playstation 5, Xbox Series, PC. Saiu dia 26. Vai pensar que foi um dos últimos trabalhos do Akira, né, velho? Ele, tipo, teve junto, né? Ainda vai ter o Dragon Ball da Imala, né? Eu tô jogando no PC. Tá, que beleza, né, gente? Caraca, por que a galera hoje tá mandando tanta hidratação? Aproveitar enquanto ainda tem esse bem precioso, né, gente? Cara... Eu comprei o mangá hoje, depois de jogar o game. Então tá vendendo no Brasil, o mangá? O Sand Lens? Rapaz do céu, velho! Esse jogo tá me deixando meio... Já tá chegando o verão, né? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Ó, poluindo o meio ambiente, ó. Aqui, né? Aqui, né? Sand Lens. Sand Lens. Nossa, cara, parece promissor o jogo, né? Tipo de aventurinha, assim, né, velho? Bonitinho. Tem personagens legais e tal. Tem Acabou de seguir lá no YouTube Olha a Buma aí Aquela moto... Oxi, outro O que tá acontecendo? Ela tá com a moto branca igualzinho, né? Igualzinho a moto, velho Ah, pô, aquelas partes lá Acho que daria pra tirar, né? Na personalização então, pra deixar mais parecido com a moto da Buma Aquelas partes da roda lá As armas, tirar as armas, né? Aí daria pra deixar Esse que é o Dac, né? É, o jogo tá lindo, velho Caralho O jogo tá lindo O jogo tá lindo O jogo tá lindo É um bom tempo de segurança Você é o líder aqui? O primeiro é o grande maô, Satan Mas você não tem nada Eu nem mostrei, né? Aqui do meu lado, ó Podia ter mostrado na hora que eu tava personalizando, né? Nossa, tá com poeira Aqui, ó Que baseamos nesse carrinho aqui, né? Esse aqui tá com o número 12 Ele ficou trocando várias vezes, né? O número Mas no desenho do Akira lá, tá 27, né? Eu sou o rei do rei do Zerubo Como que é? O rei do Zerubo Tem um também Eu sou o rei do Zerubo Lago lendário Lago lendário, é esse cara, gente? Maboros no izmi? N... Nandaそれ? O biuaco, tá ligado? Lago 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 Pocão? Aqui é o que tem que apertar para ir aqui. Acho que não sei se dá para deixar automático. Sim, eu acho que está. Mas, como é que está a泉? Eu vi que o outro dia, o Water Finch está voando. O que é que está acontecendo no norte do mar? O que é isso? A gente vai ter uma terra como um navio de onde está a terra rio. Será que está a terra rio? O que é isso? A terra rio. A terra rio é sempre a para a terra rio. Não, eu acho que eu consigo fazer uma estrada. E aí, eu quero ir para vocês, que vocês são os irmãos, que vocês possam ir para o seu corpo. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Você pode ir para você. Você pode ir para você, com a sua vida e a sua vida? Claro. Eu espero que vocês possam ir para você. Não se preocupe. Se eu puder usar a água, se eu puder usar a água, se eu puder. Isso é o seu pensamento? Ou... O que é isso? Isso aí. Tá bom. Duvido, duvido que vão deixar. É o meu計画. Olha lá. É o que eu vou fazer. 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 Não sei se eu puder usar a água. Não sei se eu puder, mas... se eu não puder, se eu puder usar a água... Eu não vou fazer. O que é que? Está bem, é o que eu vou fazer. Mas... se eu puder usar a água, se eu puder usar a água, se eu puder usar a água, se eu puder usar a água. Nossa. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Acho que o Beisebol gosta de videogame. Lembra um pouquinho... assim, bem pouquinho, um Mega Drive? Sei lá. É o Satã o nome do... O pai dele é o Satã, velho. Faz sentido. Ai, ai. Vamos lá conhecer o pai dele. Senta. Vamos ver se vocês reconhecem aí o... o pai dele. Capitão mesmo, né? O Satã é o Papa? Ó. Ó lá. Caraca, velho. Só faltou o M, né? O que eu falei tudo... Tudo o que eu falei. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mas... Se você vir aqui, o jogo é um dia, um pouco mais de uma hora. É uma sala mais rápida. Você vai se separar do gráfico. entendi, parece que minha mãe, que isso, vai estragar a vista né uma hora por dia é sacanagem né a voz do tio parece familiar é gente boa, acho que todos os demônios aqui são gente boa né vai ter algum ruim mas mas tipo assim, acho que vai ter humanos unidos, acho que esse rei aí pelo jeito é demônios acho que vai ter também né o remoto morro cara, sei-zei, 2-0 e já acho que vai ser esse velho hein gente, cebola acho que é o oi tá na demo oi mano não se manda hype som ae fi se manda é é Tem que ser o Centauro lá, se der ruim no carro, né? Acabar a combustível, ó lá. Esse jogo tá passando uma vibezinha muito gostosinha, né, véi? De aventurinha. Você, cara, lembra bastante Dragon Ball, véi. Clássico, véi. E aí, ó, senhor. Qual é o tempo que você tem que fazer? Se você me chamar a Rao. É assim, né? É o tempo que você tem que fazer. Ah, deixa eu me dar um pouco. Não desculpe, ó, esse tipo de ferro de humanidade. Tá bom, vamos lá. Você tem que fazer? Podem cá, podem cá, tá precisando de uns coach aí, velho, na hora das corridinhas, então tem piloto automático aqui, que eu acho que é só para levar a gente para o objetivo, né, usei na hora de desafilar de besta, é possível usar a viagem rapacidade, o acampamento que você já esteve no menu, nene, nene, nene. Ó, o piloto automático aqui, vamos ver, aqui não vai muito rápido, ei, tô vendo essa zoeira aí, pelo amor de Deus, eu não assisti o anime não, sabe, agora não empolga, né, tá tendo em qual streaming o anime, velho, de forma oficial. Joguinho do Akeira, Disney, ah, errou. O Star Plus agora tá ficando bom só porque eu não tenho mais, velho, o Shogun lá apareceu lá, agora esse aí também, sei lá qual, o X-Men, queria ver o X-Men. Pô, aí é foda, velho, né. O último EP sai essa quarta? Olha, é bom, hein. Tô bem no comecinho, o Ameno, o Ameno, Adorível, é um ótimo nick. Star Wars Visios, eu assisti a primeira temporada. Será que é o Verme lá, do Duna? É, quase, né. Só que mais bonitinho. O Dragão Guedi, perseguirá o seu carro. Ele gosta de cavar profundamente pra sair do chão e atacar, atrai o... Ai, meu Deus, invertido. Caraca, velho, o negócio de controle invertido não era só no desafio lá, velho, sacanagem, velho. Ah, tô na velocidade máxima, velho, safado. Ai. Meu Deus, já deu um mal danão aqui, velho. Meu Deus, já deu um mal danão aqui, velho. Quase, velho. Certo, velho. Ele sabe que eu tô na velocidade máxima que tá indo aqui, né. Não tem como acelerar mais, né. Ai, meu pai amado, que isso, velho. Eu tô indo, velho. Certo, passe. Ah, eu fui pra cima do... Hum, vou morrer, velho. Não, tá de boa, eu acho. Caraca, velho. Pô, meu. Ah, mas perdendo toda a nossa bagagem, pô. Tinha água lá? Minas do vilarejo, aro, aro. Nantとか nigigiriました, né. Ah, cara, de ser velho. Ah, velho. Nossa, velho. Perder toda a água no deserto, cara. Poxa. Não é não, Neto. Deve ser no vizinho, ó. Cara, a musiquinha assim, eu fico pensando que vai começar a qualquer momento o Eyes of the Tiger, tá aí, ó. Ele vai automático ali, o negócio, mas demora um pouco. Cara, eu tô achando que o brilho desse jogo tá muito alto. O único defeito desse jogo é o preço salgado, né. Por causa que esse deserto aqui um dia foi o fundo do mar. Aí o jogo fica salgado, né. Mas quanto que tá o jogo? Mas eu acho que ele deve entrar em promoção, né. Certeza. Não é um jogo assim que você... Nossa, como eu preciso jogar no lançamento, né. Mas dá pra você achar o anime lá, ler o mangá. De boa. 250? 241? Olha. Vai ser estranho que eu falo agora, mas calma. Não tá caro. Não tá caro. Podia ser 350, gente. Né? Cês tão ligado, né. Tá um... Pô, a rec é foda. Eu tô ligado aqui. 240? É... Mas... Né. Cês tão ligado aqui. Hoje o padrão, assim, lançamento é 350. Então, não tá caro. Ah, sim. O que poderia ser, né. A gente tá mais barato que Estados Unidos e Japão. Tá ligado? Sim, pá. É que é foda, né. Porque agora o padrão é 300... Pô, 350. Seis sim. Ó, tô usando. Não, 350. Foda, né. Achei que estaria 350. Achei que era preço cheio de lançamento, tá ligado? É... 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 É complicado falar isso, mas não é não. Não tá caro, né. É foda, né. É um preço cheio de lançamento. Mas assim, se ele já tá 240, quer dizer, quando entrar na promoção, vai estar um precinho legal, né. É um preço cheio de lançamento. Mas assim, se ele já tá 240, quer dizer, quando entrar na promoção, vai estar um precinho legal, né. Caraca, cara. Que coisa que era nem... Que coisa que era muito rápido, meu Deus, tá muito fácil. Mas assim, quando eu tinha feito o mundo, eu tinha um problema. Eu decidi, mas você é uma pessoa que não faz mais nada. Eu não tenho uma pessoa que não faz nada. E aí, sabe. Você vai fazer uma pessoa que não faz nada, mas por si não... Nossa, não tem dúvida. Mas isso é uma pessoa que não faz nada. O que é que nós temos? É verdade, ô Denkai, essa história aí? Você que manja aí. Porque a galera fala assim, pô, tênis no fio é pra marcar território de... Pô, mas tinha tudo quanto é lugar onde eu morava, pô. Pra todo lado, toda a rua. Se bem que tinha uma bocadinha do lado lá, né? Olha só, véi. Aí é foda, né? Cara, mal começou, a gente só tá se lascando, véi. A cara desses malucos, véi. Ai, mano, delinquentes. É igualzinho o Beelzebub, pô. Nossa, achei que era o Buggy. É um bom Clay, não é verdade. Qual que desvia? Nossa, é o R2. Meu pai. Olha isso, cara. É o cosplay do Beelzebub aqui, ó. A versão humana dele, ó. Toma. Bom, no lugar quente, né? Tinha que encontrar a carioca, né? Aperte R2 pra desviar do ataque inimigo. O que a gente vai aprender o Ken e o Po, véi? Só tem o Jan? Aí. Ai, ai, ai. Cara, eu tinha que colocar pra esquivar no bolinha, né? Então vou lá jogar o Stellar Blade pra desviar no bolinha. Vou confundir tudo, véi. Tô até vendo. Nossa, ele tem bem mais vida do que os outros, né? Entendi, pô. Ô, vamos lutar na sombra aqui, na moral, véi. Tá foda o calor. Cheguei, cheguei. Olha lá, olha lá, zoando. Só porque é baixinho, véi. É! Apelão, véi. Ok. Ok. Não esperamos. Ai, caraca, véi. Parece que vai ter um bom tom de humor aí no jogo, né? Ai, caraca, mano. Que? Ai, véi. Engraçado, véi. Porra, mano. Tem como, né? Tem o dedo do Akira, né, cara? Tipo de humor dele mesmo, né, véi? Por isso que eu acho que... Tô com uma sensação do Dragon Ball clássico, cara. Que era muito mais pra comédia, né? Esse jogo tá cheio de gatilho, deserto, água, calor. Me deu baita cedo, né? Bebe água aí. Muito bom, né? Evoluiu. Caraca, véi. Segure para beber água fora de batalha e curar a PV durante as batalhas se você for derrotado. Mas se tiver água, é possível voltar em troca de toda a sua água. Caralho, vai virar um jogo de sobrevivência. Beuzebú e seus amigos ganham pontos de habilidade ao subir de nível. Assim que subir de nível, eu abro o menu, vá para a aba de personagem. Há dois tipos de habilidade de aliados. Aliados ativo e passivo. A habilidade ativo pode ser atribuídos com os seguintes comandos e possível utilizá-los abrir o menu. Beuzebú acumula poder da escuridão ao causar dano ao inimigos ou sofrer dano. Use este poder para habilidades especiais. Segure R1 para exibir o menu de habilidades. Vou utilizar a combinação de ataques e investir do inimigo. Resumo aqui. Deserto, cabuloso. Água escassa. Aliás, pediram hidratação. E aí, esse velhinho aqui, parece que está separado dos humanos dos demônios. O velhinho foi lá pedir ajuda dos demônios, porque ele... Está procurando um lago lendário, aí pediu a ajuda dos demônios, que no caso, não é isso. É um desastre de um ato. Agora, se for para dentro do outro lado, você está enganando o espaço. Só que o mal começou nossa aventura, a gente já se lascou um monte. Então, estamos em busca de um oás aí, um lago lendário, muita água. E aí, eu acho que é um lago de um lago que está construindo em uma cidade de ferro. Esse lugar é o maior de 10 pessoas do local. Se for a gente para falar de Talubo, uma das ferro de aquanium, que tem um lago de aquanium. Aquanium? Agora, eu estou desesperado. Você salvou minha vida, eu agradeço Tem água, hein? Ó E aí, vem cá, quando você vai voltar a jogar o Sekiro lá, véi? E o churras tinha começado, aí lembrei que você tava começando também, né? Não vai mais não? Ó, óssão, não é isso? Não vai mais não? Ah, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Você tá esperando aqui. Não vai mais não. Não vai mais não. Se você for um fogo, vai ficar com medo. Eu vou passar aqui. Não vai mais não. Não vai mais não. Você não vai mais não. Você vai pegar o seu corpo. Você vai pegar o seu corpo. É verdade, né? É um aluxão artístico lá do quadril e o xerife, né? Sim, você não vai treinar pra DLC de Elden Ring, não? Cara, não preciso não, só... Sou próprio. É, que nem o tífio. Tô zoando, queria, mas não sei. Vai rolar. Ó, de bom jogo que a gente joga aí. Ai, cara. Certeza, né? Que eu vou sofrer muito. Se eu não jogar um pouquinho antes, eu vou sofrer muito. Obrigado. Mas volta do zero, né, ô, Ruanza? Mano, por que, cara? Ó essa roupa, velho. Deve estar quente pra caramba. N-nanda, その格好? Ai, é. Sei lá, o Luke. Tem até ajudado. Nossa, ele vai bem na bulma lá, velho. Isso é... Mais... que tem um suprimento de comida e água ao jogar com Chief ou visto por algum morador, o Cienstando Man falhará na missão então não esqueça de passar desapercebido Pega o suprimento aí rapaz. Modo furtivo, ih. Olha como que ele anda, na moral. Nossa, muito bandido, velho. Ih, alá. Ah, então de boa. Tô roubando o roubo. Não sei porque ele tá abaixando. Ô, louco, velho. Mano, o jeito que ele anda agachado. Criança não tinha que tá dormindo essas horas, não? Então, coitado da galera, mano. Tem que pagar imposto, ainda a gente tá roubando. Ó, galera, eles vão se ferrar lá com o governo do jogo aí, tá ligado? Tô delessando, ô deless. Aí ele falou que se for pego, ele vai poder sair na lábia. De algum jeito. Rapaz, já queria fazer um churrascão já, velho. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Cara, ele agachado não dá não, velho. Tranquilo não, mano. Pô, mas realmente, né? Tá roubando a galerinha aqui, pô. Vai fazer o quê, né? Não dá não, velho. Olha isso, cara. Nananana, nananana. Tô sopó. Olha lá, o delessi. Um pouco, tranquilo. Eu gostaria de ir com esse tipo de burro. Caraca, como? É o que é o que é? Um pouco, você quer aprender melhor. E aí? Tem um lugar que eu conheço sobre o cão. É? Pô? Tem um lugar que você conhece o rosto nos esforços. Um lugar que você conhece. Um lugar mais estrangeiro, deve ser um lugar que se conhece. Um lugar de beleza, que você conhece o alheato que você conhece em um termino. oi oi no com cunha me táところ eu com o tali no 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 são só já não oi oi é isso que eu não sei é isso que agora oi oi O que é isso? Eu não sei, mas tem partes que estão, então não tem? Tá bom, senso. Eu quero fazer uma vez, então eu quero fazer uma vez. Deixem-se. Você não pode ver o futuro. Agora, meu irmão é assim, eu vou me chamar de inimigo. Como assim o rapaz não é no deserto, não é do deserto, tem até lá o Camilo lá famoso, Camilo lá o Rodolfo né Tem lá esse Camilo lá que puxa lá o tenenózinho dele A galera deixa assim a água assim ó, dando bobeira velho, tá dentro de um cofre Você vem safado hein, curioso O que? É... Hum, eu acho que eu acho que é isso Eu acho que não se relaciona com a gente Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ó, acho que ficou tudo bem, né? Caraca, falou que o bandido parecia a Nath, e a Nath apareceu do nada, e ela tem uma espadinha aí. Ih, rapaz. A casa caiu, hein? A Red Rainbow aí, gente. Ih, mas já vieram buscar o negócio, nossa, eu acabei de roubar eles. Será que vai ter o suficiente? Ixi, eles vão tomar tiro, vai todo mundo morrer por causa do véio. Ih, rapaz. Tá aparecendo aquele filme muito bom lá, que lançou recentemente lá, o Bell Moon. Valeu, falou, né? Caraca, mano, mas os caras... Imagina se é um anão Noel aí, velho. Ih, lá se vai a moto que ele queria fugir. Valeu. Ui. Mano, como que ele é que ele abraçando as duas rodinhas ali? E aí, xerife. Cara, acabou de roubar. Prende ele agora. E aí, xerife. Ahn? Você está indo para o Maboros do Izum? Hum... Primeiro, vamos lá para a cidade. Pode ser um bom fogo. Ok! É a decisão! Ah, até que tem bastante água, gente. Olha lá. Dando sopa aí, pô. É o tio que eu salvei? Tá cemzão cada um desse aí. Um pra um. Vou ajudar ele aí, ó. Vou comprar aí. Obrigado. Olha essa noite aqui, gente. Olha o céu. É, tá bonito, né? Bonito demais. Vamos entrar pra caverna aqui. Broca. Pelo jeito, vai rolar agora, né? Mande. Daquele pula-bote que a gente viu no desafio lá, né? Pelo menos. É, tem um. Vamos lá. 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 Que eu percebo que o xerife é o irmão do Kenshiro, né, velho. É meu irmão? É meu irmão. É meu irmão. É meu irmão. Pera aí, gente. Isso, Anderson. Prendeu, né? Prendeu. Vou levantar a câmera de volta aqui. Bom, vamos lá pra caverninha então invadir a base. Vails de Mineiro, ó. Nossa, é num soco mesmo? Tá bom. Eita, nóis. Olha o tamanho do bicho. É. Eles são muito fortes, né? É muito triste. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Tá controlob. Mas que que muda? Mostra aqui? Acho que nem trocou, né Queria alguma coisa pra... Sei lá, outro esquema de botões Tá ligado? Sei lá o que muda aqui Configuração Tem que fazer eu personalizar aqui depois Não vou personalizar tudo, não Não vou ficar doido depois De noite o jogo fica bonito? Que nem você, né O Tino Sandler Cara, até agora Achei muito bom o início da Da historinha ali, velho Já rachei um bico aí Top Vai ser um jogo bem da zoeira, velho Do jeito que a gente gosta, ó Parece legal, parece interessante Parece legal, parece interessante Parece legal, parece interessante Ouça Hã, eu tenho que ter um dos que me Percebem Tem alguma coisa, mas Deixem-se, se inscrevam E se inscrevam Entendi, lembre-se Ok Tô 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 Uhum O E É um O É um Melhor ainda, ó A fana lá, velho, ó Ó lá o xerife, bandido Não, acho que não gosta muito do rei, né Não, acho que não gosta muito do rei, né O que a teoria é isso, velho Acho que não tem muita coisa ali, né Não, acho que não tem muita coisa ali Ah, vai sentir, hein Pra deixar em pézinho assim ele usa spray, então Ó E aí, Grilo? Aí pegou no argumento, hein? Os caras tem coisas de correr macarrão na cabeça? Ah, nem é. Cara, eu não sei se é bom, não, Grilo. Eu nunca vi, nunca achei. Esse véio é ligeiro, né? Cara, acho que hoje mais tarde eu vou assistir o primeiro episódio pra ver qual é que é. Mas aí, tipo, aqui é a história do anime, será? Porque aí, tipo, meio que pegaria spoiler, né? No jogo, né? Ou será que é uma história diferente? Acho que deve ser a mesma, né? Vai pelo menos ver os primeiros episódios, né? O jogo tá com a mesma história do anime? Ah, então... Acho que jogar primeiro, então. E depois... Assistir? Explorar bases... Ao explorar bases militares, tenha cuidado pra não ser visto. Soldados correr ou fazer barulho, pode alertar. Não esquece de movimentar furtivamente. Ah, queria que o véio queria um do engraçado. Se não se torna, se não se torna, se não se torna, se não se torna o inimigo na calada e realizar um ataque furtivo. E se eliminar o inimigo sem alertar os outros. E ataque furtivo para se liberar de inimigos pelo caminho. Fala que quarta-feira agora saiu o último episódio, né? Oxe! Ele dá um susto, velho. Pô! Pera que ninguém mande susto aí, ó. É que, tipo, é demônio, né? Nossa, caralho, gente. Às vezes, vocês ficam mandando susto na live, pode acontecer isso aí. Lime daí, um dia. Cai duro aqui, velho. Essa距離, então, vai ter que ir embora. Ah! 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 E agora, velho, não é possível, né, gente? E agora? Subi lá! Planejando tatuar o carro do initial D, só que... Sério, velho? Qual que você vai tatuar? Essa luz aí vai dar ruim? Ninguém vai ver eu pegando esse cara aqui. Tem um que tá quase me vendo ali, velho. Como é que eu vou voltar lá pra cima, velho? Imagina o sustão que não dá isso aí, né, velho? Tá. Pelo menos que eu consigo voltar aqui, velho. Vamos ver, né? Verdade, né? Se não saiu o final... Bem que o mangá já tem, faz tempo, né? Desde os anos 2000 lá, né? Mas o final saiu primeiro no jogo. Porque no anime é igual o... Naruto, Ninja Storm 4 lá, né? Deu o final... Ai, quase. Deu o final do... Do anime primeiro que o... Do anime, né, velho? Eu mesmo não achei... Eu não achei o... O anime. Pra mim, o final que teve no jogo tava bom já. Ah, não sei se você pode usar alguma coisa, né? Deixe-me. O anime e o jogo tem mais história que o mangá. Nossa. Tem um arco novo no final. Mas o que? Do jogo ou no anime? Oh, não. Espera. É que... É que... O jogo que se aperta o L3, né? Pra... Pra agachar, que é o que corre, velho. Aí é foda. Ai, ai, ai. O que você faria se o inscrito falasse pra você jogar jogos LOL ou GTRP? Não vejo seus inscritos te pedindo. Ah, se alguém pedisse, eu falaria que não dá um, ué. A GTRP eu já joguei, já. Galera pode pedir, hein. Galera pode pedir qualquer jogo. Se eu vou jogar, aí é outra história, né? A galera é livre aí pra pedir. Quer dizer que eu vou jogar. Ah, é. Mas já joguei LOL. Galera não acredita, né? Lá... 2011, 2012, jogava bastante, pô. GTRP já joguei também. Se eu tiver afim, eu jogo. Olha aí. Aí sim, aí sim. Ah, tamo junto, aspas. É, não tem problema não. Não sei se... Oh, como assim? Oh. Ah, o cara nem tá vendo. O jogo roubou agora na carota, velho. Essa parte aqui tá um pouco mais complicada, hein. Ai, o cara tá saindo aqui do meu lado. Oh, o jogo quer que eu vá aqui, mas aí é foda um corredorzão desse aqui, velho. Ah, pelo menos voltou aqui, né. Tá tudo bem, velho. É, eu acho que o filho do anime deve ser show, né. Que não? Não. Ei, não! Quem não? Bom, Gui, quando alguém fala assim, ah, o mangá é shonen, você entende do que se trata? Se sim, então serve de parâmetro pouco. Já sabe do que esperar, né? Porradinha, amor, pãs, coisa leve, tranquilo. Mozambique Oi, você está entendido? Uma mulher é feita, eu acho que tem uma mulher forte. Oh... Tem muita água como se trata, poxajes, e tal, muito água. Não tem mais um dos aqui. Eu acho que não é uma pessoa que não está aqui. Se você pular, você vai se esforçar. Vamos subir para o tanque. Eu acho. Cara, mas mostra o maior rolê dentro dessa base aqui, né? Aqui também tem um almoço. O avião foi para o almoço do almoço do almoço do almoço do almoço do almoço. Não, não. Não, não. Eita... Essa mulher de jaja... Que brilhante! Não vou falar nada. Vamos fazer a sua casa em um hospital. Ah... Mas, essa mulher é bem, né? Pode ser que tenha que ver. Ela foi pega, então, né? Caraca, achei que aquela moto seria bem mais raro, né, mas cara? Como conseguiu pegar? Ah, tem um olhinho no tanque, velho. Nossa, que ideia boa, né? Tinha esse adesivo lá? Tinha esse adesivo lá, né? Deus e Brutal tá sempre transformado em Super Saiyan. Oxi. Caralho, tá nessa ainda, mano. O mano entendeu, acho, do que se trata e tá tudo bem, mano. Não precisa ser tão específico não, tá ligado? Isso aí, talvez, em canal assim, aí, só fala de anime, talvez, né? É importante que ele entendeu, acho que satisfez a resposta. O moço aí, que a galera respondeu, tá bom, tá bom. Isso é um avião. Como é que ele se mova? É que nem se alguém fala, pô, qual o gênero do Iron Man? Você fala Rock. Tá bom. Tá, vai entender do que se trata. Precisa especificar, né? Tá, vai entender do que se trata. Que ela nunca viu um capeta, não? Vamos dizer que ela manja. Será que ela tá falando aí só pra sair da parada ali? Nossa, mas eles deixariam ela presa aí, tá ligado? Tá, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Eu sou o An, você vê que é o mecanismo de mecanismo. Eu sou o An, você vê que é o mecanismo de mecanismo. É isso aí? Você é uma mulher de Tárubo na cidade de Tárubo. Você é uma mulher de Tárubo. Mecânica, ela é a Cindy, velho? Será que é a mesma pegada? Eu também vou te ajudar. É bom. Se você quiser, é logo. Era a Cindy? A Cid, eu acho que era o velho, né? Lá do Final Fantasy XV. Ainda mais, você também é o velho? Eu sou o Rao. Os dois são o Beelzebub e o Sheep. Eu, eu estou com o demônio do primeiro, mas... A gente está com o demônio com o demônio, é uma coisa meio normal? Porra, eu lido com o demônio todo dia, né? Nas lives. Foda. Irreio, é um irmão. É um irmão que não é um homem. O... O... Oji-chan. Você pode me enxergar um pouco? Quem é o oji-chan? Caraca. É louco, como se não fosse nada. Tadinho doi, Chewie. Velho, Chewie. Velho, Chewie. Oji-chan. Eu vou me enxergar o trem. Mas... O que é que eu vou me enxergar? Hum... Oji-chan. Onde é que eu vou me enxergar? Eu vou me enxergar o trem. E a tensão do trem. A tensão do trem. Eu vou me enxergar o trem. é verdade né e olha essa saem aí contra a Eve só comentando que a história tá um pouquinho diferente da do anime acho que essencialmente a mesma história a legal então dá para assistir né de boa tem coisa coisa diferente então E aí e mas a que oi teto mori já não é de show oi teto mori não não temi é só oi teto é japonês oi teto nada que usa oi teto é Que diabos é esse? O que foi isso? Ah, nossa Os caras estão com o maior lag, tá ligado? Ela desviou bem antes, tá ligado? Caraca, ela... Quer dizer, ela só caiu mesmo, acho que ela só caiu mesmo Não, pera, não, protegeu mesmo Nossa, mas foi muito antes, cara Meu Deus, os caras estão com o meu ping, velho Não é possível, tá ligado? Caraca O que é isso? O que é isso? As pessoas estão com essa tênis Caraca Esses pulos, ela se despedida Só quem não não vai, não vai, não vai, Kling Han Vamos lá Um monte de luz Não esqueça De acordo com o meu pingueiro A gente começa a meter Se for desculpar, sempre se quer Sabe que é um pingueiro Ele é o pingueiro, planeja Vá para a ponta do cão. É o seu trabalho de um pacote de pesquisa. A luta do cavalo não tem marido. O caminho é um caminho que se torna. É o caminho que se torna. Eu entendi. Esplode a ponte depois que a gente passar, né? Acho que não explode, não, né? O inimigo está em frente! Não se preocupe, não se preocupe! Não se preocupe! Pô, tadinho, ele vai ficar sozinho lá! Saiu correndo! Ai, ai! Não tinha adesivo assim, não, cara, para colocar no tanque! Olha que legal esse adesivo aí, pô! Olha o legal, tá, né? Vim naqueles... caça lá do... americano, pô! Olhe! Desculpe, eu posso trabalhar! Apenas me atingirá! Desculpe e atingirá! Vai, vai! Apenas de 50% de agosto de defesa! Apenas de dano de... Eu fui forjado no desafio da Nanko Bandai, isso aqui é muito fácil agora. Eu vou fazer um pouco de tempo, então eu vou fazer o primeiro. Não, espera um pouco. O que é? O que é? O que é? O que é? Ah, arma, velho. Ah, cara, viajar contando, imagino que isso aqui não gaste combustível. Ah, cara, viajar contando. Ah, cara, viajar contando. Ah, cara, viajar contando. É, a gente mal pegou e já quebramos o tanque, pô. É bem o lugar que ela queria ir, né? Que coincidência, não? Bora. É, é essa lenda antiga que ela ouviu por aí. É. Ah, cara. Ah, cara. Ok. O jogo é bonito, véi. Porque, tipo assim, você vê, né? Que o estilo gráfico, né? Simples. Tá bonito, né? Eu prefiro que, tipo... Tá vendo? Que as formas, né? Das paradinhas, bem simples, né? É basicamente, né? É basicamente deserto, só que aí fica bonito, né? Porque não tem muita informação para deixar o jogo posto. Ah, tá vendo? Ah, pode ajustar o controle do tanque. Tá. Ah, pera lá, né? Olha essa musiquinha, ó. Acampamento de Siri. Não tem mais tempo para ir em seu lugar. Não tem mais tempo para ir em seu lugar. Acho que aqui dá para a gente passar o tempo também, né? Não me engano. Olha, o... Doctor, obrigado por estar seguindo. Até de manhã. Aqui a gente não cozinha, né? Alguma coisinha, que nem no... Dragon's Dog, ó. É sim, né? É isso que a gente já passou, né? Evita o mundo estava a viajar. Não tem. Hino foi, né? Assim é? Uma coisa feita que aliás está no mundo. Não estou dizendo que o cavaleiro foi embora, não foi indo a batalha, mas assim que está em vez por frente nessa. É isso mesmo que o cavaleiro foi. Não está, né? Tivemos primeiro. Eu vou continuar com isso! É... é uma bota de bota, não é? Se você derrubar, o bota vai sair, não é? Se derrubar, é bom. Ok! E aí E aí Sacanagem com os bichinhos né velho Vem do tanque velho, só metralhando os coitadinho Amanhã Vucu aparece Ele tá chegando né na nave Ele tá treinando Só dar um tiro lá tem que Acho que vou aproveitar que tá todo mundo junto ali ó Vai dar uma pimbada ali ó Ele não tem a mira assim ó Deixa no esquema qualquer coisa pra gente fugir velho Um detalhado A gente já deu pra pegar a sal Oita nós Olha o cara seu voando Nossa Cara os caras não tem nem chance velho Cara os caras não tem nem chance velho Tem um monte de baú aqui Pô vou aproveitar e pegar né não Ai 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 Não é isso Não é isso Nem sei pra que que vai Algumas coisas que eu não faço Pra que vai servir Mas provavelmente pra gente dar o upgrade né Pois Tem uns baús aqui no meio Quehih 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 Eu... Eu... Não é isso. Se o fogo de fogo de fogo de fogo, não pode me encerrar a luz do céu. Nós, as monstras, não podemos ficar bem. Se alguém estiver ruim, cuidado. Se não, se não for o fogo de fogo de fogo de fogo. Tenha cuidado com isso. Fizemos a Rafa, agora pera aí, velho. É que eu vi um baú ali, velho. Calma aí, calma aí, gente. Ok, já vamos. Rapaz, ganhou um novo aqui, deixou tão poderoso assim, hein? Olha, regaça os caras, tá aí. Esse joguinho do mercado não te pega, não? Cara, eu vi essa zoeira aí, fiquei sabendo, velho. Pegou já, pô, mas me largou já. Tá no vice ainda? Sim. Se não tivesse lançado aí alguns jogos que a gente tem jogado ultimamente, talvez estaria lá, viu? Isso. Ah, abriu tudo aqui o bagulho, né? Você quer sair voando o negócio. O anel passarinho azul lá, d'água. Não, né? Ah, não, nada a ver. Eita, pera. O corpião aqui aguenta mais, hein? Modo piloto automático, eu vejo que você moverá por conta-prova. Esse modo será de habitar quando o inimigo te encontrar. Interessante. Ah, e agora, hein? Bicho voador, aí é foda. Opa, mas é fraquinho. Ele tá cuspindo em mim, velho. Ah, e eu fui pra cima do negócio. Então você encontrou a tanque direito. Dá pra minerar com tiro também? Tá. Bom. O que é que você pode usar, né? Me dê. Isso. Diário de Lando. Opa! Tem que abrir, né? Opa! Tem que abrir, né? Tem que abrir o banco aqui, né? E fazer... E esse... E o que? E o abre. E aí, o que é descoberto, né? Opa! E aí, o que é bem? Opa, não sei o que, velho. Opa, não sei o que tem. E aí, o que tem o que tem. E aí, eu sei o que eu falava. Queria curtir animê, né? O que é tão estranho? Não, eu não sei. Eu não sei. Minha flor é especial, né? Mas não tem saboteiro, não é? Não sei que eu tenho que marcar, sei lá. Tem farol. Se eu marcar assim e vai. Não vai nada. Só vai reto, sei lá. O que você está querendo ir para trás? Não é uma coisa tão bonita. Se eu não me ajudar, eu não vou viver. O que é isso? Você viu, Michael? Bonitinha, né? Poxa, uma caixa d'água, velho. Já que tem água ali? Onde podia amarrar, né? Cargar por aí. Nani? M... Masa que... Olha o tamanho que esse. O que você achou, Michael, do anime? Eu não achei nem o episódio ainda. Acho que eu achei hoje. Acabou esse espaguete. O que você achou, Michael? O que ela não quis pesquisar? O que vai pasar, desempenho que não tenha interrogado? O que ela quer dizer? Com Rogers a Jimmy. Solo tem problemas dentro doもの? e rapaz tá falando com a gente né olha só com a cara da infeliz e eu acho que o senhor no e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o Apenas outras coisas. Apenas para a sua volta. Pelo menos para você, vem! O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Não sei se você quer dizer nada. Eu preciso que eu não se escrape! Eu vou escrapar lá dentro do meu mar. Está bem legal as animações. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Eu vou chegar aqui. Fiquei nisso, eu vou pegar o aeróbio! E o que?? Fiquei! Seu tu! Fiquei! Fiquei! Vamos jogar com o aeróbio de vir. Vou jogar com o aeróbio e o Uang! Vem cá, eu vou fazer isso! Fiquei aqui! Não sei se essa todo mundo está... Ah, o jogo foi ligeiro já. Pegar o morrinho aqui, né? Não deu pra atirar mais, né? Não, não. Vai pra frente, pelo amor deus. Será que ele não consegue ir mais alto ali, ficar por cima da pedra? N-nani? Aquela é a água? Eita, é uma caixa d'água mesmo. É uma caixa d'água mesmo. Pô, desperdício, né? Meu Deus, como é ruim controlar a tanque. Olha lá, que desperdício, cara. Eita! Nossa, bem na hora... Caraca, bem na hora que caiu no chão, teve a raid, mano. A nave é só aquilo, pô. Valeu, galera. Espero não ter molhado a galera aí da raid, tá aí? Aí, aí. Cadê? Tem algum mod pra fazer aquele esquema lá do SH aí? É meu favor? Filha da f... Ah, é ruim. Não dá pra fazer aquele esquema lá do SH. O que é o que? O que é o que é o que é a raid? O que é o que é o que é a raid? Você está bem, certo? Não, 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 não! Está bem, agora! grande bom lá hoje. Ah, pra botar a mira ali. Caraca, velho. Olha só isso queimão, velho. A nave mesmo era só aquilo. Então eles estavam transportando água, né? Caraca, que loucura, velho. Foda a tanto de água, né? Que foi desperdiçado, né? Obrigado. Tu bebe pudim, desde quando? Bebi uma garra de sojo. Sojo, né? Pinga coreana, alguma coisa assim? Desde os 18? Ah, sei. Caraca, achei que só comia pudim. O que a mulher tá fazendo? Ah, tá. Achei que ela tava indo embora. O avião transportava uma grande quantidade de água. E aí, o que é que a mulher tá fazendo? E aí, a gente vai ficar sem água por nossa causa, né? Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Para quem não está ligado, estamos no deserto aqui, lascado, pouca água, então bebam água enquanto vocês podem. Um dia, vai estar assim, as altas aventuras de água. Um bom descanso, pudim. Pudim é mais gostoso, né? No dia seguinte. Então, descansa bem. Não, não há possibilidade. Eu tô aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu vou procurar a luz do que você faz. Ok. Ei, o que você fez o seu ator na anterior luta, você recebeu um desfile. Isso é incrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espino, né? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está usando, assim, make chefs, né? Para ganhar upgrade do Mega Man. Vocês estão procurando o Mabonos No Izumi? É, sim. Eu gostaria de eliminar o excesso de água. O que é o excesso? 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 O excesso é um excesso de água. Não é maluco. O excesso é o excesso de água. O excesso é o excesso de água. Vai estar lá a peçanha, pô. Pessoal lá de boa, pô. Acho que eu vou comer aqui, tá ligado? Assino um videozinho. Ih, olha lá. O cara está vivo, pô. Espera. O Zew? O Zew, o Zew? Você ainda está vivendo? Ele não vai, ele. Ah, tonelão. O pessoal lá comenta, tá ligado? Do almoço, entendendo um videozinho. Aí vai pegar um negócio para beber, aí vem o tiro. Já derruba oho, regardez. Já fez um pin and then. O que é isso cara, que rupa é essa, mano? Não, espera. Quandoiałe fala福 Cor Pastor é porque o cara parece muito mais velho, né? Não parecia fazer mosát Down Lindo. Mas sai no vídeo, não era pra sair, né? Mas ontem eu tinha colocado pra poder ficar na live das corridinhas e esqueci de tirar. Que que é isso, velho? Mano, que bagulho bizarro, cara. Que coisa bizarra, velho. Por que os bracinhos tá ali? Meu Deus. Tá, ok, isso é bizarro, velho. Mano, o que que o Akira tá na cabeça, velho? A mistura de Majin Buu com Freeza, né? É, parece que agora conhecemos aí nossos inimigos, né? Ah, perdeu o alface, pô, cheio de marra, hein Vagabundo Ah, é Olha o véio com dor nas costas ali, né Dá pra ir puuuuh Quase Pera, como que eu saio daqui agora, gente O tanque pula, véi E agora, véi Oh my god É que tipo, pensei a avó por aqui, né Cortar caminho Quase que eu vi lasquei, véi Ah, é Na verdade, o tanque no Metal Slug pula, né Ah, é Entendi, pior que tá com sono mesmo, véi Não dá pra gente pegar de fora o bagulho? Olha as ideias, véi Caraca, oh, ei Pegar um negócio aqui Ah, controlar a tanque não faz sentido a freula, véi Não faz sentido nenhum, véi Não faz sentido nenhum, véi Me dê um pouco Ah Ah O que diabos é aqui, véi? É a nave do Frieza Samadhi, ponta cabeça, véi Caraca É, mas o que que seria uma live pra spam atirou, Bolt? Uma live de Sass? Olha o passarinho Olha o passarinho da água, olha lá Por que que eu tô querendo estourar o portão da galera aqui, pô? Ahahaha Pô louco, mano Galera seguindo lá no Utoba, véi Não sei o não Esse é o barulhinho da galera seguindo lá no Utoba, véi Nada, uma live Mó nada a ver onde você esteja sempre distraído Mas eu sempre estou distraído Nossa, não parece a cidade do Fallout lá Que teve o encontro do necrótico lá com a Lucy Primeira vez, teve tiroteio Mas eu tinha ouvido em uma história Mas eu estava me lembrançando Mas eu estava me lembrançando Não é verdade, que nem uma espelha Onde você pode ser afetado? Eu não sei Mas eu acho que... É muito engraçado Você é um dos que a gente está na cidade Mas você... É claro, mas você... Ah, só tem velho desse jogo. E olha lá. Esta cidade é muito importante, não é? Você não pode me dar uma dúvida. Espera, Toro Jojo! Eu não tenho medo de confiar em uma cidade. A senhora, você sabe o que eu tenho? Eu não me chamava de nome, mas... É um Thor? Sim, sim. Eu só estou falando de Rango. Rango? Eu não tenho apenas um conhecimento do nome. Eu acho que é um conhecimento do seu nome. Então, eu tenho que ler. Cara, ter achado ela foi muito bom. Além de consertar o tanque, né? Poder dar os upgrades e ainda ela que vai fazer a gente conseguir ficar na cidade, velho. Pode, hein? Toriyama disse que começou sendo grande porque queria desenhar um velho num tanque. Boa, Games. Maurício, Maurício. Símbolo do Exército Rebelde. Pior, né? Saiu o bagulho do Fallout 4 lá, né? Velho cavalo, pô. Conheço assim. Figurei de nova geração, né? Mas, cara, acho que o meu Fallout 4 eu joguei na Xbox One. Eu não tenho mais... eu acho que não dá pra eu jogar, né? Se já era. Ah, mas tem no Game Pass, né? Fallout 4. Aí, ó, garagem. Pior que esse aqui é o desafio que a gente começou lá mais cedo. Era bem nessa cidade, né? A gente começou. Aí. Boa. Obrigado. Qualquer magia que você usou? A minha mãe de育ir, é a minha mãe de Tchou-chou-feira. O que é o meu? A minha mãe de Tchou-chou-feira é a minha mãe de Tchou-chou. Por que, eu não preciso queira que a minha mãe sobre esse lugar você precisa de um lugar? Mas, assim, olha! Tchou muito, e como que a gente sabe que... Aqui? Aqui, está o uso... Aqui. Aqui está o uso de produtos de fios. Aqui está o uso de luas. Aqui está super. Aqui está o uso de um filtro dela. Aqui está tudo o uso e o uso de um filtro da energia, né? Aqui está tudo o uso de um filtro dela. Aqui você viu um filtro da energia. E aí E aí E aí E aí Não, não é? Você pode fazer o seu avião? Claro! Deixe-me deixar o seu avião. Mas eu vou fazer um pouco de tempo, então você pode fazer um passeio na cidade? Hum. Então, eu vou fazer isso. Quando ela está fazendo o seu avião, eu vou falar sobre o seu avião. Eu vou fazer o seu avião para o seu avião. Eu vou fazer o seu avião. Ok! Vamos lá! Bom, gente. Mas... 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 Acho que é isso então, né? Deu para conhecer aí o jogo, ver o início dele como que... Olha o Zang F ali. Mas é isso, cara. Nossa, eu achei muito da hora, velho, esse início. Sério, velho? Ó, o maior clima é bom de aventurinha, né, cara? É um Daibouken, né? Ó. Bacaninha, cara. Perfeito aí. A galera quer ver o meu, né? Ó. Mas, pô, muito legal, velho. Gostei bastante. O que vocês acharam desse início do jogo? Na verdade, ele me surpreendeu muito. Eu esperava menos, assim, tipo... Pelo menos na questão... A historinha, né? Parece bacana. Pelo menos esse início, né? Tem que ver se vai manter isso aí ou vai ficar repetitivo, né? Quando abrir mais, expandir mais aí, eu... Mas, pô, gostei bastante, velho. Gostei bastante, porque... Tem aquela sensação de aventurinha. O personagem parece interessante. Tem uma historinha interessante de fundo. Deu para dar umas risadas, né? Pô, gostei bastante. Então, muito provavelmente, ele vai voltar. Talvez a gente faça uma sériezinha aí. E o Beuzebú parece ser bem legalzinho. Os velhos aqui, ó. Tive que... Jogar com o time foi engraçado, velho. Na moral. É isso, pessoalmente, parece legal. A história, assim, a premissa parece legal. O mundo parece legal. Então... Pô, legal. Show de bola.